Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje voltamos com The Witcher 3 e dicas que talvez ajude muito você que está começando agora a sua aventura com o bruxão, não é não? Mas antes, de costume, vocês já estão ligados, né? Desce a magia no botão do like para dar aquela impulsionada no que a gente faz aqui no nosso trabalho. E se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva hoje e seja membro dessa família incrível. Pessoal, como falei nos vídeos anteriores, repito, muita gente está voltando a jogar The Witcher 3, né? E existem aí muitos, cara, trocentos macetes no jogo. Os jogadores mais hardcore, né? Com certeza conhece todos eles de core salteado. Mas a galera que está começando agora ou mesmo que abandonou o game há anos atrás e voltou agora por conta da série na Netflix, não sabe. Então, por isso, vou estar trazendo aqui o máximo de dicas e macetes possíveis, tá bom? E se isso estiver ajudando vocês, comentem, tá? Usem aqui o comentário à vontade para que a gente possa continuar focado e não parar com esse tipo de conteúdo, beleza? A interação de vocês é muito importante. Como todos sabemos, o game possui uma árvore de habilidades muito extensa para a escolha do jogador. E por ser um RPG bem pesado, né, e tal, é comum, né? Que a gente se arrependa de ter gasto o tão suado pontinho de habilidade em algum que acabamos aí por nem usar depois, né? Sendo que a gente poderia ter gasto em algo que mais tarde a gente descobre ser útil, não é verdade? Isso é muito comum. Em Assassin's Creed Odyssey, por exemplo, quando precisávamos resetar os pontos e distribuí-los melhor, né? Ou mesmo testar uma build focada em algo diferente, bastava executar um comando, certo? Um botão que existe lá na tela e todos os pontos eram resetados em, ó, um estalo, não é não? Porém, a Kingdom Witcher 3 não funciona assim. Nada é tão fácil aqui. Para resetar, pessoal, você precisa tomar uma poção única que existe no jogo. Uma poção feita exatamente para isso. E seu nome, Poção da Remoção. Ela existe somente para remover todos os pontos de habilidade e você conseguir, assim, redistribuí-los, né? Da melhor forma que quiser. Existem dois lugares no jogo onde é possível comprar essa poção, pessoal. A primeira que eu vou mostrar aqui é em 9 grade, tá? Ali existe um mercador exatamente neste ponto. Olha aí. Tá vendo? Beleza. Chegando lá, basta acessar os itens que ele tem a vender, selecionar a poção da remoção e comprar por mil moedas, tá? Acesse o inventário depois que você sair da loja e use a poção. Nem é necessário equipar, tá, pessoal? Só selecionar ela lá, usar e já era. Vejam só a mensagem no canto inferior dizendo que os pontos foram todos devolvidos, né não? Se você acessar lá o inventário na opção personagem, pode confirmar isso aí. Nenhum ponto está gasto. Todos foram, de fato, devolvidos para que você possa redistribuí-los, como eu falei, né? Da maneira que você achar melhor. Bem massa, né? Eu sei que muita gente vai falar, Ah, essa dica aqui não é de nada. Já sabe. Eu sei. Mas muita gente ainda não sabe, tá bom? Então, como eu quero trazer todo tipo de dica, desde as mais básicas até as mais avançadas, Pega essa aí, beleza? Pessoal, vale um adendo aqui, tá? Existem diversos vídeos no YouTube explicando que para ter acesso à poção da remoção, nesse vendedor específico, né? O jogador precisa antes concluir uma missão de nome Estágio em Alquimia Avançada lá em Skelling, tá? Eu peguei um save antes mesmo de ter feito essa missão, fui em Novigrade e a poção estava lá. Não foi necessário fazer missão alguma, porém, se no seu caso o vendedor não tiver ela para venda, sei lá, meu, não custa nada. Vai lá, faça a missão e volte para Novigrade verificar, ok? Em resumo, é uma missão bem simples, tá? Onde para aprender Alquimia, o Geralt precisa ajudar um Druida com três tarefas. Depois que você concluir, beleza, pá, volta para cá e testa. O segundo lugar onde a gente pode achar a poção da remoção fica lá em Velen, exatamente neste local. Suprimentos Alquímicos. Ali é onde vive a nossa colega bruxa de nome Keira Metz. Vocês se lembram dela? Pois bem, vejam que ela também tem o item, né, para vender e tal. Mas, pessoal, aqui é certeza, tá? Para que ela libere essa poção, antes você precisa fazer uma missão enorme com ela, beleza? Por ser uma missão bem chata e longa e tal, vale a pena pegar em Novigrade. Mas, fica ao seu critério, tudo bem? Agora que você já sabe como resetar, bora montar umas builds matadeira aí para mostrar para o Liu. Porque já fiquei sabendo que existem infinitas possibilidades no jogo. E, com isso, né, vejo conteúdo atrás de conteúdo. Se vocês estão gostando, deixe o like e comentem, tá bom? Pessoal, é isso aí. Espero que tenha gostado, tá? E se por algum motivo, como já falei, você ainda não deixou seu like, deixa agora. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.